Por que é importante você parar de traduzir caso você tenha esse hábito de traduzir? Porque quando você traduz, você não está se abrindo a um conhecimento novo de forma que você consiga ter fluência no idioma. Quando vocês falam assim, ah, eu quero ser fluente, a questão é essa, que vocês querem parar de pensar em português. E uma das coisas que mais atrapalha as pessoas que querem atingir a fluência e que não conseguem, é porque elas continuam fixas na ideia de que elas precisam saber falar todas as palavras e na ideia de que elas precisam saber entender todas as palavras. Isso, por incrível que pareça, é um grande erro. E aí eu quero mostrar para vocês, Jéssica, essa live vai ficar salva assim, tá? Pronto, arrumando aqui, vai lá. Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem, então, para parar de traduzir, né? Hoje de manhã eu já coloquei aí umas dicas para vocês, então se você não assistiu, se você não entrou ainda no canal do Telegram, entre, porque lá você tem acesso ao documento. E são algumas dicas ativas para você conseguir experimentar isso na prática, né? Como que você faz para parar de traduzir e para conseguir falar com mais fluência a língua francesa. Quando a gente quer falar um idioma, a gente não quer virar um tradutor. É por isso que eu não gosto muito quando os alunos ficam muito viciados em dicionário. O dicionário é ótimo, não tem problema nenhum. O problema do dicionário é apenas quando vocês viciam a um ponto em que vocês não conseguem se comunicar sem o dicionário. Então, eu quero que vocês percebam isso aí. O dicionário francês, francês é legal, mas ainda assim você fica viciado no entendimento de 100%, tá bom? Bom, muito boa a pergunta da Bruna Machado. Elisa, como não traduzir no início? Então, aí está a grande resposta, Bruna. Porque vocês precisam focar no contexto. Quando a gente foca no contexto, a gente para de ficar preso ao significado de cada palavra e a gente passa a entender que mais importante do que palavra por palavra é o contexto. O que seria o contexto? É quando você consegue responder algumas perguntas que te guiam no entendimento e que fazem como se fosse uma síntese daquilo que você está descobrindo, conhecendo. Por exemplo, se eu responder as perguntas que eu sempre coloco aqui para vocês, quem, quando, onde, se eu já consigo responder essas três primeiras perguntinhas, que são perguntas base, elas já começam a me orientar sobre aquilo que eu estou entrando em contato, o material com o qual eu estou entrando em contato. Então, eu estou assistindo um episódio de uma série, tenta entender em cada cena, quem, quando, onde. Se isso ficou relativamente fácil para você, você pode partir para as próximas perguntas, que é o que e como. Então, por exemplo, vamos pegar uma história, vou pegar o pequeno príncipe, porque normalmente as pessoas já conhecem, e se não conhecem, vocês conseguem facilmente achar o pequeno príncipe no meu blog, por exemplo, e no meu podcast. Então, quem, quando, onde, e depois como e o que. Então, vamos nessa, quem, quando, onde, né, vamos começar por aí. Então, quem é a história de um pequeno príncipe, de um menininho que era aqui, quem é ele. Quando? Quando ele resolveu sair do planeta dele, para ver se ele encontrava outras pessoas. Onde? Ele foi para diversos planetas e depois ele terminou na Terra. Então, essa seria o quem, quando, onde. Está vendo que se eu conto apenas isso, eu estou me aproximando da história, de fato, e eu não estou precisando fazer uma tradução de palavra por palavra. Tá, Elisa? Você está falando isso porque você já conhece essa história. Então, para você fica fácil contar isso. Mas, se você pegar uma frase, se você pegar uma cena de um livro, uma cena de um seriado, alguma coisa, você também pode responder a isso. Por exemplo, se alguém visse a nossa cena aqui, alguém estivesse aprendendo português, essa pessoa poderia tentar responder quem, quando, onde. Quem, a Elisa, quando, a noite, onde, num escritório, na internet, né, às vezes existem várias respostas possíveis. Agora, se a gente der um passo a mais, para dar um passo a mais, a gente entra, então, nas duas perguntas. O que e como. Vou voltar ao pequeno príncipe e depois voltar à minha história. O pequeno príncipe. Então, a gente já respondeu quem, quando, onde. Agora, o quê? Ele procura um amigo. Ele quer fazer um amigo. E como. Primeiro, ele vai em vários... Então, aí, o como é o que vai, de fato, me fazer contar todos os detalhes da história. Então, no começo, eu vou dizer que ele foi para diversos planetas diferentes, procurando um amigo, até que ele chegou na Terra, e encontrou um aviador que tinha caído de avião no meio de um deserto, e ele ficou muito amigo desse cara, e pediu para esse cara desenhar um carneiro para ele, porque ele queria levar o carneirinho para... enfim, e aí, por aí vai. O que você goste ou não goste do... pequeno príncipe, do Petit Prince, essa é a história, e se você consegue responder essas cinco perguntas, você já se aproxima muito mais do contexto. Depois você pode colocar mais coisas, você pode falar, Por quê? Ah, porque ele estava muito solitário no planeta dele. Então, o que eu quero mostrar para vocês, é que passo a passo, você se esforçando a responder essas perguntas, isso vai orientando você no entendimento, e é claro, na prática também da fala. Agora vamos voltar a essa situação. Alguém que está aprendendo português, me vê contar... liga aqui a internet, qualquer hora do dia tem a Elisa falando. Então, seria... Quem? A Elisa. Quando? Qualquer hora do dia. No caso agora, às dez e meia da noite. Onde? Na internet, ou ela está no escritório. O quê? O que ela faz? Ela explica como aprender francês, ela ensina as pessoas a dominarem a língua francesa. Como? E aí vocês aqui vão me responder como. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você começa a responder essas perguntas, você para de ficar viciado em entender cada palavra. Se inscreva no meu canal, e não esquece de ativar o sininho, para receber absolutamente tudo do Aveca Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!